As visões da Raven 30 Curiosidade sobre a série e a segunda temporada criação. A série foi criada por Michael Poris e Suzanne Sermann e estreou em 17 de janeiro de 2003 no Disney Channel protagonista. Raven Simonet interpreta Raven Baster, uma adolescente com habilidades psíquicas audiência. As visões da Raven foi uma das séries mais populares do Disney Channel, atraindo milhões de espectadores personagem principal. Raven Baster tem visões do futuro, que frequentemente leva a situações cômicas amigos de Raven. Seus melhores amigos são Eddie Thomas, Orlando Brown e Chelsea Daniels, Anneliese e Van Der Paul Família Baster. A família de Raven inclui seu pai Victor, Rondel Ceridan, sua mãe Tonia, Kea Cristal Kei Ma, e seu irmão mais novo Cori, Kili Macei Estilo. Raven é conhecida por seu senso de moda e estilo extravagante segunda temporada. A segunda temporada foi ao ar entre 2003 e 2004, consistindo de 22 episódios e episódio popular. Um dos episódios mais populares da segunda temporada é Clotes Minded, onde Raven desenha roupas para um show de moda da escola localização. A série é ambientada em São Francisco, Califórnia Filmagens. As cenas foram filmadas em estúdios em Hollywood, Califórnia Tema Musical. O tema musical da série é interpretado por Raven Simonet Reconhecimento. A série foi indicada a vários prêmios, incluindo o Prime Time em Me Spin-Offs. A série gerou dois spin-offs, Cori na Casa Branca e Raven's Home Inspiração. A ideia original era focar em uma garota normal, mas foi ajustada para incluir as habilidades psíquicas de Raven primeiro trabalho. Para muitos dos jovens atores, as visões da Raven, foi um dos primeiros grandes trabalhos na televisão.